Opa, 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 dá licença moça DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota Ela, ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba E aí WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Vai, vai, toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Banda pra ela, GR Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Tô devagar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Tome, toma, toma Bumbum, toma Bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Vai danada, toma, toma WMB, tá na vibe? Tô não, vem, só você que tá Bob Bumbum, bum bum É DJ Pernambuco Opa, opa, opa Dá licença, moça DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota Ela, ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Vai, vai Toma, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Banda pra ela, Zé Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Tô devagar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma Bumbum, toma Tome, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma o bumbum balanço Então joga essa pôr tronca e toma, toma Toma, toma, toma Vai danada, toma, toma WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá Bumbi Híjole, madre de Dios Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ahahahah Tchau, tchau.